E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone, como prometido, estou aqui com a caixa do Moto G6 Play, a versão mais barata da linha G6 2018. Eu saí lá da Bahia, lá da casa da Zorra, mais de 2 mil quilômetros até São Paulo para vir para o evento da Motorola, só para pegar em primeira mão esses aparelhos aqui, já fiz o homebox e as primeiras impressões do G6 Plus, agora estou com o G6 Play. Vamos conhecer agora e não esquece do like, porque mano, foi uma viagem longa, vale a pena conferir isso aí e vale a pena dar um like também, vamos lá. Pois bem pessoal, então está aqui a caixinha do Moto G6 Play, olha só, deixa eu ver, foca aí câmera, focou, Moto G6 Play, lindinha a caixa né, bem semelhante a do ano passado, mas só mudou aqui, jogou um verdezinho bacana, verde cana. E aqui está o aparelho, lembrando que todos os modelos da linha G6 pessoal, está vindo com essa capinha de silicone, o que é muito interessante, se todas as fabricantes fizessem isso né, deveria ser obrigada a fazer isso, porque quando o aparelho é lançado, até você encontrar uma capinha de proteção, esperar os camelódromos fabricarem, demora muito. Então se todas as empresas incorporassem uma capinha de proteção, seria 10, não vai custar nem muita coisa para eles né, 10 ou 20 reais no máximo. Então está aqui a capinha de silicone, aqui estão alguns destaques de suas características, uma bateria monstruosa aí de 4000 mAh com a possibilidade de carregar rapidamente através da tecnologia Turbo Power da Motorola. Ele tem uma câmera principal de 13 megapixels e uma frontal de 8 megapixels, tela Max Vision com a visão mais ampla, o que é muito interessante também, é um dos principais destaques desse aparelho e dos demais aparelhos da linha G6. Ele tem um processador Snapdragon 430 de 1.4 GHz octa-core e pessoal, olha só, eles aumentaram a memória RAM se comparado à versão que foi lançada em 2016 que tinha apenas 1 GB de memória RAM, tem agora 3 GB de memória RAM. Então esse processador com o auxílio dessa quantidade de memória RAM vai ser top demais, vale muito a pena. Lembrando que o aparelho foi lançado por 1099 reais, dentro de alguns meses as empresas aí, as lojas online começam a fazer promoções e o aparelho passa a custar uns 900 reais por aí. Sensor de impressões digitais também, que está na traseira, diferente dos outros modelos da linha G6, que vem aqui no botão Home, é desenhado. Então o sensor de impressões digitais está aqui na traseira pessoal. Então vamos aqui, remover logo essa película, iniciar ele aqui. Eu já iniciei ele antes para evitar aquele árduo trabalho de fazer as primeiras configurações, já adiantei aqui o unboxing. Vamos aqui enquanto isso, enquanto ele está inicializando, conferir as outras coisas que vêm na caixa. Esse unboxing aqui, a galera não é para ficar com sono não, eu falo tudo rapidão, tudo muito louco, para a galera não dormir, porque tem uns unboxings aí mesmo, que dão um maior sono, viu? Então está aqui pessoal, a pinça também para remover o slot SIM. Aqui o carregador rápido, igualzinho do G6 Plus. Interessante. A Motorola esse ano realmente caprichou. Aqui o cabo de dados comum, micro USB. E o fone de ouvido também, ó. Ah, a Motorola foi bem generosa esse ano. Só vi algumas informações aí deprimentes com relação à atualização de software, né? Mas, não é informação para passar agora, porque ainda não foi confirmado. Forrem de ouvido, então, são interessantes, aqueles achatadinhos para não embolar. Gostei, parabéns para a Motorola. Aqui também tem os guias rápidos, né? E manuais de instruções. Passando tudo para cá, vamos agora mexer nesse aparelho e conhecer mais a fundo sobre ele. Pessoal, lembrando que este modelo aqui é na cor dourado. Aí, para vocês, parece um prata brilhando ou um espelho, né? Bem louco mesmo. Bem diferente, tem uns reflexos assim bem fascinantes. Isso aqui não é câmera dupla, é só uma câmera, lembrando. E aqui está o sensor de impressões digitais, acima do logo da Motorola. Eu gostei muito da aplicação aqui. E a interface não muda muito dos outros modelos, né? Um Android com poucas modificações. Vamos testar aqui o sensor de impressões digitais. Não é tão rápido quanto os outros modelos, mas funciona muito bem. Deixa eu ver. Olha. Bloqueou. Vamos mais uma vez. Não é tão rápido, mas cumpre muito bem o seu papel aí. Pessoal, este modelo tem 32 GB de armazenamento e 3 GB de memória RAM. Eu nem citei isso aqui, não tinha destaque aqui. Não tinha destaque numa película aqui. Ele vem com a versão do sistema operacional. Bora, meu filho, aqui adiantar o meu trabalho. Acessando configurações. Sistema. Sobre. Ele está na versão 8.0 do Android. Claro. Provavelmente vai receber a grande atualização. O Android P. Só que quando isso vai acontecer, ninguém sabe. O que sabemos é que a Motorola prometeu atualização, pelo menos uma atualização do sistema, para a linha G6. Então, como já sabemos, o principal destaque do aparelho é o quê? Essa ampla tela aí, bem bacaninha. Cara, vai dar para assistir uns filmes aqui bem loucos. E também a sua capacidade de bateria, né? Tem 4.000 mAh. Então, para você assistir um videozinho aí, algumas séries. Essa capacidade aí promete aguentar bem. Aqui na parte superior, temos aqui a entrada para o fone de ouvido. Nas laterais, os botões de controle de volume. Botão liga e desliga. Na parte inferior, a entrada micro USB. Ele tem aqui também a entrada para slot SIM. Que provavelmente você pode colocar dois cartões SIM. Ou um cartão SIM com cartão de memória. Deixa eu tirar aqui para confirmar essa informação. porque alguns aparelhos vêm com um slot híbrido, outros já nem tanto. Esse aqui, realmente, você pode colocar dois cartões SIM e ainda um cartão de memória. Não é híbrido. Você pode utilizar três simultaneamente. Pessoal, agora vamos experimentar a câmera aqui desse aparelho rapidinho. Ele provavelmente não tem as mesmas funcionalidades no aplicativo nativo de câmera se comparado ao G6 Plus, porque vocês provavelmente viram, né? Tinha muitos recursos interessantes. Ah, esse aqui ainda está com a versão antiga do aplicativo. Deixa eu ver se vai aparecer uma atualização até aqui, né? Aí, ó. Saiu uma atualização agora para o aplicativo de câmera. Vamos ver se vai melhorar, se vai mudar a interface de usuário e se vai implementar funcionalidades semelhantes ao do Moto G6 Plus. É, está aqui, ó. Pronto, já atualizei o aplicativo. Aqui tem alguns modos interessantes. Não são as mesmas funcionalidades se comparado ao G6 Plus por causa da câmera dupla que o G6 tem, o G6 Plus tem. Esse aqui não tem a câmera dupla, então tem menos recursos aqui no aplicativo nativo de câmera. Ainda assim, vamos capturar algumas fotos aqui e passar aí para vocês verem. Está aqui algumas capturas que eu fiz através da câmera principal. Fiz aqui agora rapidinho. Claro que a gente vai ver mais a fundo sobre essa câmera na análise completa. Aqui também, outra foto. A câmera é ok, né? Compre bem seu papel, com campo de visão bem amplo. Gostei também. Claro que você pode também mudar a proporção com que a imagem vai ser exibida. Você pode mudar o formato das fotos para 16x9 ou 18x9. Esse formato aqui é o 4x3. Está aqui, gravação de vídeo até Full HD 30fps. Já no G6 Plus você vai conseguir gravar em Full HD a 60. E também gravação de vídeos em 4K. Então está aí algumas das diferenças entre a versão Play para a versão Plus. O que podemos conhecer mais sobre esse aparelho? Eu acho que eu vou executar aqui o YouTube e executar uma musiquinha aqui para testar o alto-falante do aparelho. Saber se é de responsa. A justiça se curte O começo é aqui Vai quem me enviou Reposição ok Através daqui da parte superior Reposição ok Pois bem pessoal, então esta é basicamente as minhas primeiras impressões com relação ao G6 Play Primeiras impressões e unboxing feita Agora você só precisa fazer a sua parte Que é largar aquele like para fortalecer o canal e para me ajudar Então, se eu esqueci de falar alguma outra coisa relacionada ao aparelho Deixa nos comentários aí que eu vou tentar ajudar Vou ficando por aqui Esse é o Moto G6 Play E aí Your blindness